O guloso Zé Jacaré Aqui é o Everdeidos Escondido no fundo de uma selva espessa Ocultam-se os mortíferos e selvagens jacarés Sempre à procura de comida Opa! Lá vem meu jantar O que será que está no cardápio? Opa! Grande? Gordo? Saboroso? Pica-pau! Ei, eu acabo na rua! Quem foi o Sabidinho? Bem-vindo, Pica-pau! Bem-vindo à casa de saúde do Zé Jacaré! Casa de saúde? É! Você está doente? Muito doente! Eu estou? Puxa! Você está mal! 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 Muito mal! Você precisa de um banho mineral Sabe de uma coisa? Já estou me sentindo bem Obrigado pelo banho mineral O que é o cara? Peraí, chapa! Sua aparência ainda não é muito boa Isso! Sente-se ao sol Vou deixá-lo corado Ele é um jacaré bem bonzinho Use estes óculos e relaxe Um pouquinho de loção Óleo de cozinha Um pouquinho de bronceador Amaciador de carne Algo está cozinhando Algo está cozinhando Bele um momento Um momento! Isso não é uma casa de saúde É uma lanchonete É! E você é o meu prato Mas por aí, cara Você não vai me comer Veja, eu sou um monte de osso Pegue! Veja mais de perto Só tem osso Mas se você está mesmo com fome Eu vou te arranjar um hambúrguer Aqui está! Bom apetite! Obrigado! Está bem como eu gosto Muito ketchup! Essa cidade é pequena demais Para nós dois Vou me mandar Perigo, cuidado com os troco de luz Volte aqui, seu assalto especial nitrou, engines? Obrigado! Basta! Vamos lá! Basta! 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 Muito bem, meu pudizinho de penas A sua hora chegou Saia daí, Picafau Você está cercado Saia, caiu na armadilha Armadilha A, R, M, A I, 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 I Você viu um Picafau com cara de trouxa passar por aqui? Picafau? Ele ter um bico grande como esse? Isso mesmo Tinha um topete engraçador Como este? Como este? Isso mesmo, isso Ele entrou na minha tenda Obrigado, chefe Muito bem, Picafau, você está frito Ei, o que está havendo? Ei, eu quero sair daqui Não, não, socorro, socorro Está na hora, está na hora Socorro, tire-me daqui Socorro, o que está havendo? Eu quero sair daqui Solte-me O que estará passando no radar esta noite? Puxa, vejam só Um bang bang para adulto Puxa, vejam só Puxa, vejam só Puxa, vejam só Puxa, vejam só